olá amigos do youtube, bem vindos ao canal do canal games, bora aqui pra mais uma gameplay de eros baixos, beleza? se você tá seguindo as castes, como eu já recomendei nos vídeos anteriores, você já completou aqui né? e daqui você ganhou, não daqui né? andando aqui pelo modo aventura, você já conseguiu pegar aí dez fragmentos de mais uma parte aqui do artefato né? ali eu já coloquei três partes, só são mais duas, vamos continuar aqui seguindo as castes né? como eu falei no começo é muito importante você tá seguindo as castes, aí agora aqui já tá pedindo pra mim aumentar aqui o o a raridade do meu herói foi pra três estrelas verde logo logo eu consigo colocar ele duas estrelas uma estrela azul né? vai ficar mais forte desbloqueei aqui a segunda habilidade dele vamos aumentar o nível essa daqui não dá pra gente colocar ela não vai não acompanha o level do herói né? ela acompanha aí é tipo de 10 a 10 níveis mais ou menos isso né? então beleza deixa eu ver aqui meu herói principal meu herói principal até agora aqui ó opa dá pra aumentar aqui um nível de raridade dele foi pra duas estrelas verdes beleza assim ele vai ficando mais forte também aí ó como eu já como eu consegui desbloquear a segunda habilidade ali do meu herói eu posso trocar aqui agora o avatar dele né? aí ó essa aqui tá com segunda habilidade desbloqueada e esse aqui também mas eu não vou trocar vou deixar aqui o avatar principal vamos dar continuidade aqui nas castes caso você tenha alguma dúvida aí sobre alguma coisa é deixe nos comentários que eu estarei respondendo né? vamos continuar aqui seguindo as castes que é muito importante a gente aqui no início do jogo até a gente chegar aí em determinado level né? vamos retornar a capital ao nosso comando algumas castes aqui já mais ou menos completadas né? tá pedindo pra gente clicar nas castes essa daqui são as missões diárias ó desbloqueou as missões diárias agora você fazendo as missões diárias você vai ganhar os baús aqui em cima ó dá pra você ver a premiação desses baús as missões diárias também são bem práticas rapidinho você completa elas não tem dificuldade ó esse aqui é tipo tipo um passe né? um vip que você compra no jogo é tem determinadas missões pra você fazer você vai ganhando pontos com o passe você ganha com o passe você ganha mais prêmios né? como eu não tenho passe eu vou pegar só os prêmios de cima aqui ó quem tem um passe pega os prêmios de baixo o passe custa aí é bem caro né? pra quem deixa eu ver acho que uns 10 reais mais ou menos deixa eu ver aqui deixa eu ver se vai abrir né? pra mostrar ali pode ser que demore um pouquinho aí ó o passe nossa 41 reais nem pensando bom vamos continuar dar continuidade nos missões diárias aí já tá pedindo pra gente aumentar aqui nosso city hall pro level 5 né? mas o problema é que eu não tenho é... é ouro né? então vou ter que fazer ataques vou colocar o city hall pra aumentar pro level 5 e vou é... fazendo ataques pra aumentar as outras construções e o level delas né? é... 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 beleza mas o ataque é concluído eu acho que nesse ataque que deve colocar o city hall aqui pra aumentar Ainda não deu, falta um pouquinho de nada de ouro. Bora tentar atacar outro oponente. Esse aqui ta level baixo, level 8. Então vai ser um ataque razoavelmente fácil. Aí mais um ataque concluído. Agora sim eu consigo colocar o castelo ali pra aumentar de level. Aqui mais um ataque multiplayer. Subir pra liga silver 3. Acho que é isso mesmo. Colocar o castelo aqui pra aumentar de level. Só que eu to sem construtor disponível. Isso aqui a gente resolve fácil. Beleza, eu coloquei ele pra aumentar pro level 5. Deixa eu ver aqui as missões diárias. Aqui ó, doar. Essa é a primeira missão. Doar pra guilda é 4 vias. Fiz só 3 doação porque são 3 doações com ouro né. A próxima doação você tem que ter aqui um token da guilda, um token de doação ou gastar 50 gemas. No momento eu não vou gastar gemas. Vamos tentar aí. Esperar um pouco pra ver se eu consigo pegar um token da guilda. Vamos continuar aqui com as missões diárias. As missões diárias agora ta pedindo pra completar no modo aventura né. O bom no modo aventura é que é só você selecionar e seu herói já vai pra missão. Vamos desbloquear aqui mais uma nova área. Deixar ele continuar aqui pra conversar com o arquimago. Ó, um baú aqui solto. Deixa eu coletei ele aqui primeiro. Geralmente quando desbloqueia uma nova área tem vários itens solto pelo mapa né. E aí beleza. Vamos dar continuidade aqui a missão diária. Fazer mais um ataque. E aí beleza. 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 Vamos lá. O ruim do ser o ataque desse herói é que ele tem uma distância, né? Ele tá fazendo esse ataque. Caiu os itens aqui, mas... Não completei nenhuma cache ali, né? Tem outras torres pra tá conquistando. Deixei esse ataque rolar aqui, hein? Tchau. 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 de layout aí caso você queira. Vou usar essa aqui, vou confirmar, aí vou salvar essa configuração de layout quando eu colocar as outras construções eu posso estar modificando de novo aí ó, mudei aqui meu layout então agora é só colocar mais construções, mais muros ali que aí vai estar mudando tudo né, uma outra coisa, uma outra opção no jogo aqui ó, a opção para você aumentar os muros né, é, dá para você aumentar todos os muros de uma vez né, deixa eu ver aqui se eu acho, aqui é só um, deixa eu ver, aqui ó, aqui aumenta todos os muros de uma vez ó, pro level 2 isso aqui é muito top nesse jogo, essa opção, achei muito louco, ou seja, aumentar todos os muros de uma vez, então é necessário ter mesmo a quantidade de ouro ali, para estar aumentando tudo de uma vez né bom, ainda não tenho tanto aqui de summonstone suficiente para fazer aqui 10 vezes, quando eu tiver vou estar fazendo ali de 10 vezes bom, o vídeo está ficando muito longo, beleza, vou terminando aqui, mas eu vou continuar fazendo algumas missões aqui, então em breve vou estar mais evoluído aqui, espero que vocês também estejam bastante evoluído aí no jogo de vocês, beleza? beleza? é, peço a vocês para deixar o like aí no vídeo, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, beleza? então fica com Deus, até o próximo vídeo e valeu!